o que a teoria todo mundo acha chato a teoria a gente acha às vezes chato porque a gente acaba não trazendo para algo palpável da gente tocar no dia a dia então vamos citar por exemplo as escalas geralmente a gente pega as escalas na teoria né tom tom semitom tá na monta algumas pessoas para só nessa etapa outras vem um pouco para prática tá onde que a gente vai jogar aquilo ali por exemplo como a gente faz de tirar o tom das músicas ou às vezes de mais além de começar a tirar introduções das músicas utilizando a escala de improvisar dentro de uma música utilizando a escala porque aí você traz aquilo ali realmente para o dia a dia de tocar pô tô tocando uma música onde que eu vou usar a escala aqui pô vou improvisar vou criar um solo vou fazer uma introdução diferente então a gente trazer uma coisa muito teórica muito distante para o nosso dia a teoria igual o campo harmônico porque que todo mundo acha fácil acha difícil desculpa e principalmente pega o campo harmônico fala cara não consigo entender porque você só olha ele ali na teoria tá lá os acordes aonde que eu vou usar esse campo harmônico agora quando a gente começa falar aqui dentro dessa música o campo harmônico aparece aqui dessa forma o acorde tem essa função causa esse tipo de sentimento dá um norte mais claro ali mais palpável mais prático para o campo harmônico para teoria no geral aí fica muito mais fácil de entender